É muito fácil reciclar. Você só tem que separar em dois o seu lixo. Lixo comum do lixo reciclável. Tudo que é úmido vai para a lixeira do lixo comum. Bitucas de cigarro, esponjas de limpeza. Restos de comida, lixo do banheiro, guardanapo sujo, folhas secas. Tudo que é seco vai para a lixeira do reciclável. Tudo que é papel, plástico, vidro ou metal. Com embalagens em geral de refrigerante, de frutas, de ovos. Produtos de limpeza e higiene, sacos e sacolas. Também utensílios de cozinha, de plástico, tudo vazio. Depois é ver direitinho que dia e horário os caminhões das coletas passam na rua. E pronto, são dois caminhões. Um para o reciclável e o outro para o lixo comum. Reciclar é importante porque diminui a geração de mais lixo. Tudo isso vai contribuir para um planeta mais sustentável.